Copema, cooperativa agropecuária de Urupema, com maçãs de qualidade comercializadas em todo o Brasil. Contamos com a participação efetiva de nossos associados e colaboradores, que realizam um trabalho essencial na colheita, classificação e embalagem de nossos produtos. A Copema tem pomares localizados a altitudes de 1.400 metros acima do nível do mar, favorável à produção de maçãs de qualidade. Copema, sabor e qualidade na sua mesa. Copema, sabor e qualidade na sua mesa.